Olá, muito boa noite. Nossa convidada de hoje é uma canadense especialista em jornalismo investigativo. Foi editora-chefe da sucursal da revista América Latina, no Rio de Janeiro, de 91 a 95, período que cobriu a guerra do tráfico nas favelas cariocas. Atualmente trabalha no New York Post, onde suas matérias já renderam censura de um congressista norte-americano e investigações que levaram dois senadores do estado de Nova York à prisão. Ela também é autora de quatro livros, entre eles Uma Questão de Justiça, onde documentou o sequestro do empresário Abílio Diniz em 89. Para falar sobre jornalismo investigativo, estamos frente a frente com a jornalista canadense Isabel Vincent. E para entrevistá-la, contamos com a presença de José Antônio Silva, assessor de imprensa do governo do estado do Rio Grande do Sul, Humberto Treze, repórter de Zero Hora e Naira Hoffmeister, jornalista da Secretaria de Comunicação do Estado. Esse é o Frente a Frente, que já está no ar. Enfatizamos que o Frente a Frente, a partir desta semana, vai ao ar às terças-feiras, às 10 da noite, com reapresentação, aliás, ele vai ao vivo, às terças-feiras, às 10 da noite, pela TVE e pela FM Cultura, que já é tradição aqui neste horário. E depois reapresenta, nas quintas-feiras, à meia-noite e meia somente pela TVE. E você pode compartilhar, você pode curtir a página do Frente a Frente através do Facebook, facebook.com, facebook.com barra Frente a Frente. Boa noite, seja bem-vinda ao Frente a Frente. Boa noite aos colegas, obrigada pela presença, bem-vindos. Isabel, por que o jornalismo investigativo? O que te fascina tanto? É a única coisa que eu sei fazer. Não, eu sempre quis ser jornalista, eu comecei a trabalhar no meu jornal de faculdade. Eu, no último ano de faculdade, nem fui à faculdade, eu fui redator em chefe do jornal. E tem muitas coisas que, eu gosto de fazer matérias que as outras pessoas fazem e deixam coisas abertas, assim, que não foram cobridas. Então, isso eu gosto de fazer, eu gosto de refazer coisas. E você acha muita coisa nisso. Por exemplo, as matérias que eu tenho feito nos EUA. Muita gente fez matérias sobre esse congressista, o Charlie Rangel de Harlem, mas ninguém viu que ele tinha uma casa na República Dominicana que ele não estava pagando imposto, ele estava alugando e não estava declarando os impostos para a Receita Federal dos EUA, para o Congresso. Então, eu gosto de fazer esse tipo de matéria que todo mundo já fez e depois eu descubro outra coisa. E são demoradas normalmente? Não, eu tenho, no New York Post, a gente tem uma semana para fazer uma matéria. Então, não é como o New York Times, que tem três meses. A gente tem muito, é um tabloid e a gente tem que ter uma coisa cada semana. Então, é difícil. Isabel, você trabalha com jornalismo investigativo e a gente percebe aí que, tanto no Brasil, em outros locais do mundo também, nos Estados Unidos, tem se criado agências dedicadas exclusivamente a esse tipo de empreitada, digamos, jornalística, de aprofundar alguns assuntos, dedicar muito mais tempo por vezes e também, inclusive, iniciativas individuais através de crowdfunding e busca de financiamento alternativo. Você acha que os veículos tradicionais não estão conseguindo chamar para si, talvez por uma questão mercadológica, justamente de ter que ter um noticiário intenso e uma manutenção da audiência com muita frequência, talvez não estejam dando conta ou isso seria um movimento do mercado normal, essa criação de nichos de investigação? Eu acho que os jornais estão em crise, principalmente nos Estados Unidos, no Canadá, que tudo está indo para o internet, tem muito mais ênfase agora nas celebridades, nesse tipo de reportagem, que eu acho horrível, mas de uma maneira atrai as pessoas para o jornal online e depois com isso você tem o material investigativo. Eu acho que sempre o mandato do jornal tem que ser investigativo, senão não vale a pena. Melhor virar uma revista só de celebridades, eu acho que o pessoal não vai querer isso. Mas esses outros veículos, os blogs que estão surgindo, tem vários projetos de ONGs jornalísticos que estão aparecendo no web agora dos Estados Unidos, dedicados à justiça. Isso é ótimo, mas eu pergunto como é que eles podem sobreviver? A maior parte deles são financiados por fundações. Eu não sei quais os estados políticos, o que é que eles querem dessas matérias, tem esse problema para mim. Eu não sei qual a influência da fundação que está dirigindo esses ONGs jornalísticos. Eu acho que para você fazer jornalismo, você precisa, o jornal precisa de fazer dinheiro, ok? Precisa ser um produto que as pessoas compram e se eles têm que usar celebridades para atrair as pessoas, tudo bem, mas tem que ter também jornalismo investigativo. Mas, dizendo isso, eu acho que está uma crise agora em jornais. A gente está vendo cada dia o New York Times, há duas semanas, demitiu mais de 100 repórteres. O nosso jornal já fez isso o ano passado. O CNN, eu acho que foi mais de mil pessoas da redação que saíram. Só tem uma crise. Antes da gente entrar nesse aspecto aí da questão do jornalismo de modo geral, mas especificamente na tua área que é o jornalismo investigativo, você acompanhou que agora nessas eleições recentes, neste ano, o tema da corrupção foi muito utilizado, foi muito divulgado, foi muito noticiado pela imprensa de modo geral, e especificamente teve inclusive motivação política, foi utilizado como uma arma de ataque para determinadas candidaturas. Qual é o paralelo que você faz entre esse tipo de jornalismo investigativo praticado no Brasil, especificamente por alguns setores, e o jornalismo investigativo nos Estados Unidos? Ok, é a mesma coisa. Você descobre corrupção e é sempre usado como uma arma pelo outro partido, por exemplo. Mas o que eu acho muito chato é que tem, tem companhias nos Estados Unidos que eles fazem pesquisa de oposição. Então, essas pessoas ligam para você, às vezes eles não se identificam como quem são e dizem, ah, eu sou uma fonte e eu tenho uma informação sobre este político, eu acho que... Isso aconteceu comigo há duas semanas atrás, tinha um congressista democrata em Long Island, que era o chefe do Partido Democrático de Nova Iorque, e chegou uma fonte dizendo a gente, ele tem, ele teve um caso com uma pessoa no escritório dele, ele tem uma filha desse caso, vocês têm que investigar. Ok, para a gente é uma matéria interessante, isso interessa ao público americano. Mas a gente fez duas semanas de reportagem, a gente não encontrou a menina, a gente não encontrou essa filha, e depois a gente descobriu que era uma companhia que estava dando, uma companhia de oposição, quer dizer, do outro lado, que estava financiando esses boatos, rumors, e a gente largou a matéria, que a gente não faz esse tipo de matéria. Ok, você sempre usa pessoal do outro lado para fazer matérias, você sempre vai e pergunta se tem alguma informação, mas quando é pago e quando a informação não é certa, a gente não vai arriscar. E eu falei para eles, eu não entendo vocês, vocês são pagos para pegar informações e vocês nem pegam as informações certas. Só a gente, mas isso acontece muito lá, muito, e a gente está sempre vigilando quem é que está dando essa informação, quem é a fonte, e a gente procura não ser influenciadas por fontes que são pagas pela oposição, e principalmente a notícia chegou a gente umas três semanas antes das eleições nos Estados Unidos, só isso acontece o tempo todo. Olha, Isabel, me chamou a atenção que tu disseste que em geral tu tens uma semana para produzir uma matéria investigativa, isso é muito pouco, inclusive para padrões brasileiros aqui a gente consegue, quando tem que fazer uma investigação, consegue semanas, várias semanas aqui, aqui é comum isso, várias semanas. Por que que tu optaste por continuar num jornal que te dá pouco tempo e não talvez no New York Times ou outros jornais maiores, ou Washington Post e tal, que você consegue meses? Well, eu acho também um desafio isso. Só a gente tem uma semana, a gente tem que produzir uma coisa uma semana, não quer dizer que a gente só trabalhe, eu tenho coisas que eu comecei há meses atrás que não deram certo, só enquanto eu tenho que fazer uma matéria cada semana, eu tenho outras coisas que eu trabalho em várias matérias o tempo todo, só quando uma não dá certo a gente vai para a outra. Eu gostaria de ter esses três meses de fazer uma matéria, mas não é possível. Eu sempre queria trabalhar para o New York Times, eu já fui entrevistada várias vezes pelo New York Times, mas eu tenho uma coisa agora do New York Times, eles são os nossos maiores concorrentes e eu vejo que eles, eu faço uma matéria durante três anos, eu sigo todos esses aspectos da matéria, três anos depois vira notícia na primeira página do New York Times, o nosso trabalho sem crédito. E eu digo para eles, eu não tenho vergonha, eu digo, mas como é que vocês fazem uma coisa dessas? Eu vejo que eles roubam muita coisa, e não quero falar mal do New York Times, porque eles fazem coisas muito boas também. Eles citam vocês quando fazem isso? Eles citam que o New York Post fez? Às vezes, uma vez, quando eu fiz sobre esse congressista de Harlem, a gente teve as matérias tão boas que eles tiveram que citar na primeira página que a informação veio do New York Post, mas depende do repórter, os repórteres que são honestos, sim, mas tem outros que eles copiam, isso é uma coisa que vai de três anos, eles acham que não tem que dar crédito, porque a informação está lá, mas foi a gente que trouxe essa informação ao público e foi coisas que eles não se interessavam na época, não achavam que ia virar uma matéria maior. Então, tem muito disso, só eu sinto muito orgulho de trabalhar para o New York Post, porque é o jornal do Outsider, que é, não sei dizer em português, mas é o jornal que está fiscalizando o dinheiro público, onde é que está indo o desperdício de dinheiro público em Nova Iorque, que está sempre atrás dos políticos corruptos. É o mandato dele e eu acho que estou fazendo o jornalismo de verdade. Porque eu tenho colegas do New York Times que ficam meses na matéria e não aparecem e ficam completamente frustrados também. E depois quando a matéria aparece, se tem alguma coisa política que o New York Times não gosta, eles não usam a matéria. E como é que funciona para essa investigação, a questão de investigar através de documentos, investigar? Como é que funciona a legislação para os jornalistas, especialmente nos Estados Unidos ou até no Canadá? As diferenças assim, Brasil, Estados Unidos e Canadá? A gente tem que ter tudo, tudo que a gente faz tem que ser a base de documento público. Isso é um desafio às vezes, porque você pode ter uma fonte off the record ou on background, mas você tem que justificar o que eles estão a dizer por documento público ou várias outras fontes. Eu li que se tu fazes alguma declaração, se tu fazes alguma descrição de algum domicílio, de alguma residência de quem tu estás investigando, tu pode ser processado? Ah é, no Canadá, na Inglaterra e no Canadá você pode ser processado, porque as leis são muito diferentes que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem a primeira emenda à Constituição que protege o jornalista e o outro lado tem que provar que você teve uma intenção maliciosa em fazer a matéria. Isso é muito difícil de provar, mas já nos países do Commonwealth, eles têm umas leis que facilitam o processo contra os jornais, contra os jornalistas. E dizendo isso, tem havido muitas coisas ruins que os jornalistas têm feito, principalmente na Inglaterra, com o News of the World, que eles não viam ter grampeado os telefones. A gente nunca faz isso, a gente não, isso é contra a lei, a gente nunca, a gente não faz nada que é contra a lei. A gente, por exemplo, se eu vou num presídio querendo fazer uma entrevista com um preso, eu tenho que me declarar jornalista. Eu não posso entrar e dizer, ah, seu amigo de flano quer falar com ele ou ela. Eu tenho que dizer, eu sou jornalista, eu trabalho para o New York Post, porque eles processam o jornal. O presídio, o estado de Nova York, o governo federal pode processar o jornal por estar... Falsa identidade. Exatamente. Você, pelo que eu entendi, então, não é comum fazer infiltração. Aqui no Brasil, a gente se infiltra, alguns, inclusive eu já fiz isso várias vezes. A gente usa a câmara escondida e marca encontro com as pessoas e tal, que a gente sabe que estão cometendo crimes, e grava ela sem ela saber. Isso não é permitido. Porque, ok, em Nova York você pode fazer isso, você pode gravar as pessoas sem saber, porque um partido que está nessa conversa tem o direito de gravar. Mas se você for para a Califórnia fazer isso, já é diferente, os dois têm que estar de acordo, senão não é admitido. Ex-estaduais. Ex-estaduais, diferem cada vez. Não é somente em instituições públicas, isso pode ocorrer nas privadas, na área privada também, mas isso na Califórnia, diferente nos estados de Califórnia. É, cada estado tem uma lei diferente, a gente tem que saber as leis antes de... Maria Isabel, uma coisa assim, nessa questão da investigação de corrupção, é muito comum aqui no Brasil o jornalismo investigar fatos de corrupção envolvendo dinheiro público em que se denuncia com uma certa facilidade os políticos. No entanto, raramente é enfocado, sai o nome, digamos, dos empresários envolvidos, os corruptores, dificilmente saem ou com o mesmo destaque ou simplesmente são omitidos nas matérias. Como é que isso acontece nos Estados Unidos? Que a gente... Em relação ao corruptor, ele também recebe o mesmo destaque? Eu acho que depende da matéria e depende de quem está dando as informações para você, mas eu acho que sim, que a gente acabou de fazer uma matéria sobre uma firma de advogados que tinham ganho 3 bilhões de dólares com o negócio do terrorismo de 11 de setembro e eles estavam fazendo... estava havendo uma lavagem de dinheiro e a gente destacou isso tudo. Mas o que é importante é que a gente faz isso, mas tem que ter algum documento público, senão você tem que pedir a sua fonte, porque a gente tem muitos advogados agora envolvendo, envolvidos nos jornais, a gente tem que pedir a uma fonte que está em off se essa fonte vai na justiça se a gente precisar delas. E muitas delas não querem. É o mesmo que é aqui. Ou você tem um documento ou você tem a pessoa falando. É. Alguma das duas tem que... Não, mas a gente pode ter a pessoa não identificada, mas a gente tem que ter a segurança que eles vão... Se for ao tribunal, eles vão acompanhar a gente. E eu tenho várias pessoas que estão do nosso lado, mas a maior parte, se você perguntar assim para uma fonte, você nunca vai ver essa pessoa. Eu queria retomar ainda essa questão da corrupção e dessa influência, esse protagonismo que nessa eleição de 2014 a imprensa adquiriu um protagonismo negativo, digamos assim, quando começaram a publicar especificamente a revista Veja publicou uma matéria há dois dias da eleição na qual acusava sem prova, sem expor as provas, digamos, que a presidenta Dilma e o ex-presidente Lula teriam conhecimento da corrupção que está acontecendo na Petrobras e que vem sendo investigada. Esse fato desencadeou, logo em seguida e especificamente depois que foi divulgado o resultado da eleição, uma discussão antiga, digamos, renovou uma discussão antiga sobre regulação da imprensa. E um dos modelos, digamos, que se recorre usualmente é justamente dos Estados Unidos, né? Onde, segundo a gente recebe informações aqui, não poderia haver propriedade cruzada, um jornal não pode ter uma rádio, uma TV e também não pode exercer monopólio, né? Eu queria que você pudesse comentar um pouco como que funciona esse sistema nos Estados Unidos, se isso é regulado de alguma maneira legal ou se é o mercado mesmo que se regula e qual que é a sua opinião a respeito de uma eventual regulação da imprensa aqui no Brasil, já que você viveu aqui também e acompanha, imagina. É, eu acho certo que não deve haver um monopólio de concentração de só um dono. Eu, em Nova York, por exemplo, o nosso dono é o News Corporation, eles têm a gente, o Wall Street Journal e a Fox News. Eu acho que eles queriam também comprar o Time Warner, mas não deu por causa desse negócio de monopólio. Eu acho certo que eles não podem dominar o jornalismo, isso não é bom. Tanto que eu falo mal do New York Times, eles têm outro ponto de vista, eles fazem coisas diferentes. O Wall Street Journal também, apesar da gente ser o mesmo dono. O Daily News é muito chato, é outro tabloid em Nova York, mas é tudo, a gente tem uma posição de diferentes jornais com diferentes donos, com diferentes ideias. Se você quer ser consumidor de notícias, você tem vários veículos para poder escolher, para poder fazer uma opinião bem informada. Então, eu acho que isso é fundamental. Mas eles têm propriedade cruzada lá. Pelo que você falou, a Fox News, New York... Semelhante aqui. Eles têm jornais, rádios e TVs também. De alcance nacional ou com influência regional? Eu acho que os dois, porque o Wall Street Journal é nacional, o Fox News é nacional, mas também o Fox News trabalha contra a CNN, que já é outro dono, e as várias redes de televisão, que são vários donos. Mas isso é um problema, eu acho, em todo o mundo. Mas eu acho que os Estados Unidos, ao nível federal, têm uma política muito certa, que você não pode ter esses monopólios, você não pode ter essas concentrações de jornalismo. E você acha que aqui no Brasil poderia ser... Enfim, seria interessante que esse modelo fosse regular? Quem são os grandes donos? O que? O Globo? O SBT? O SBT? Cinco? Cinco grupos. São cinco, seis grupos. Veja... Abril, é... Estado. E não tem regulamento federal? Então, é porque está previsto na Constituição isso, né? De 1988, tem artigos lá que prevêem que não se pode ter propriedade cruzada, portanto não poderia haver uma emissora de TV, rádio com um jornal impresso também. E também o monopólio, né? Mas nunca foi regulamentado. Pois é, como é que tu vês da tua experiência aqui? Porque nós temos isso, temos também a participação de políticos, como donos de grandes veículos. É isso. Como é que tu vês assim, como é que tu observavas a imprensa? Como é que tu observas ainda a cobertura nacional aqui no Brasil? É, eu não estou dentro do assunto agora, porque eu... As eleições não... As eleições brasileiras não foi muito observadas. Mas na época em que eu morava aqui, eu aprendi a ser jornalista no Brasil. Eu aprendi na época do impeachment do Fernando Collor. A imprensa aqui, eu achava muito agressiva, principalmente a Veja na época. Tinha repórteres ótimos. Eles descobriram essa rede de persefarias e eu achei... Eu fiquei assim, uau! E é uma imprensa que saiu da ditadura há pouco tempo nessa época. 85 para 91 não tinha muito tempo. E eu aprendi bastante, né? E eu sempre admirei vários jornalistas. Eu trabalhei com eles em outros países. Na época, o Paulo Henrique Amorim da Globo. A gente esteve no Haiti juntos. Eles eram muito bons profissionais. Eu não sei agora, porque eu não estou lendo jornais brasileiros com... Regularidade. Com regularidade, mas eu sempre admirei os profissionais brasileiros. Eles são muito bons repórteres. Mas essa questão da regulamentação, a mídia brasileira, que tem as características de serem poucos grupos que dominam praticamente o país todo, com as suas redes, com os seus monopólios, pode-se dizer, locais, eles tratam a questão da regulamentação. Eles não são abertos à discussão da regulamentação. Eles passam para a população, de modo geral, a ideia de que regulamentar significa censura. O Brasil tem o fantasma da ditadura em que havia censura, realmente, em determinado período. Então, eles dizem que é uma volta da censura. Qual é a tua opinião sobre isso? A censura deles, porque eles não podem ter... Eles acham que regulamentar a imprensa ou a mídia significa a volta da censura. Mas você está falando de... quando se diz regulamentação... regulamentar, inclusive, economicamente. Tem também uma discussão sobre criar conselhos de comunicação que, enfim, fariam análises sobre o espaço dedicado na imprensa a determinados pontos. É uma demanda do movimento social que, muitas vezes, não se vê reconhecido na imprensa. Então, nesse caso aí... Por exemplo, a população negra acha que ela praticamente não tem representatividade, digamos, na programação das emissoras, novelas e outros programas. Mas isso vai desde esse tipo de demanda social até, por exemplo, a produção de programações locais, de produção local para que a emissora tenha o seu próprio jornalismo, tenha a sua própria dramaturgia, seus programas de música, do que seja. Tudo isso está no bojo dessa regulamentação. E, de modo geral, a grande mídia não quer saber de regulamentação, em nenhum aspecto. E usam um dos argumentos que deve ser investigado, mas deve ser examinado, mas é que, em boa parte, seria uma intromissão em cima do seu trabalho de imprensa livre. Interessante. Você está a dizer que tem grupos de lobby que querem, por exemplo, que querem aparecer mais na televisão, que não são representados, mas o mercado não dirige isso. É que a maioria das televisões, a televisão no Brasil são concessões e são TVs públicas. TV por assinatura tem muito pouco, ao contrário de onde tu vives, que as TVs são comerciais, mas são TVs por assinatura. Aqui no Brasil, a TV é uma concessão do Estado e, por isso, ela é, mesmo sendo privatizada, ela é pública, na medida em que é uma concessão. É só igual ao Canadá, que tem o CBC, que é a rede de televisão e rádio do governo federal. E na Inglaterra, que é o BBC. Sim, que é diferente o sistema. Aqui são concessões do Estado, mas são privatizadas. TVs públicas são diferentes. Isso é interessante. As que são mantidas pelo Estado são poucas. Eu não sei. Nós aqui somos um raro exemplo. É. Não, porque eu nunca trabalhei em rede, eu nunca trabalhei em rede pública no Canadá. Eu sempre trabalhei em jornal e sempre com um dono particular, mas eu não sei. Tem os dois lados, não é? Eles têm razão a dizer que isso não deve influir o que eles vão publicar, mas, ao mesmo tempo, se é público... Tem as demandas sociais, não é? É. Ainda temos muitas questões para te fazer, mas eu vou pedir para vocês um rápido intervalo. Temos que fazer um intervalo. Estamos frente a frente com a jornalista canadense Isabel Vincent. É um breve intervalo e já voltamos.